Doutor Paulo Branco, convidado vocês para assistir mais um vídeo meu, colocado no canal de vídeo do YouTube, sempre com um fim educativo sobre as doenças proctológicas. Vários temas, já fiz vídeo sobre vários temas. Então, a doença proctológica, por que ela retornou a prostratamento clínico e ou tratamento cirúrgico? O que fazer? São os próximos temas que eu fiz, porque tenho recebido muito e-mail no meu blog, no meu site, no próprio canal de vídeos, sobre a dúvida das pessoas. Por que? A doença retornou, não retornou? Então, achei muito interessante fazer vídeos sobre essa resposta que a bolívia das pessoas não tem, tá bom? Sobre hemorróida, operou porque voltou, fissura, qual o sinal que voltou ter a doença? Vocês podem assistir no meu canal de vídeo no YouTube, proctologista Dr. Paulo Branco, no meu site, drpaulobranco.com.br Outros vídeos educativos também. Um abraço. Dr. Paulo Branco, proctologista online para o homem gay. Esta palestra é para você, homem gay, tá bom? Verrugas de HPV perianal e retal no gay. Como saber se retornou e como tratar? As verrugas perianais são mais frequentes na relação entre homens gays. HPV perianal e anal é mais frequente na relação gay, na relação mais frequente na relação entre homens gays. Verrugas de HPV na pele perianal. Então, ó, verrugas de HPV na pele perianal, mais frequente na relação entre homens gays. Verrugas de HPV. Essas verrugas de HPV aumentaram muito no gay jovem e no gay idoso. Por que aumentou muito no gay jovem e no gay idoso? No gay jovem, porque ele não acredita que se borra mais de HPV nem de HIV. E no idoso, porque não é da geração HIV. Ele não teve o hábito de usar preservativo. Então, homem idoso, gay idoso, se cuida. Aprenda a usar preservativo. Aumentou muito na minha clínica o atendimento e o tratamento que eu faço no gay idoso. Portanto, se cuida. Usa preservativo. Então, olha só, eu tenho um vídeo no YouTube que eu ensino, que eu mostro a forma correta de colocar e tirar o preservativo. Você vai no YouTube, no meu canal de vídeo, Proctologista Dr. Paulo Branco, e você assiste a este vídeo. Você é idoso? Esse vídeo é obrigatório para você. Tá bom? É obrigatório para você aprender e preservar a sua saúde. Tá bom? Então, HPV, o gay gosta muito do sexo forte com sentido. O gay é muito sexual. Aprecia o sexo forte com sentido. A atração. Então, ele esquece. Muita vez de usar o preservativo. Sexo forte com sentido. Mas cadê a camisinha? Não deu tempo de colocar? Então, você está exposto a ser pego por uma DST. Então, antes do sexo forte com sentido, pensa no preservativo. Tá bom? Outra, promiscuidade. A promiscuidade. A promiscuidade. O sexo forte com sentido acaba levando, muitas vezes, a promiscuidade em lugares promíscuos, como saunas, por exemplo. Olha aqui. A promiscuidade. Derruga de HPV é mais frequente. A relação gay associada à promiscuidade. Como eu sei que voltou, um dos sintomas importantíssimos, importantíssimos na clínica, que eu acompanho muito pacientes gays com HPV, com verrugas de HPV, o paciente fala, olha, estou com uma coceira. Eu já penso logo no HPV. O sintoma importantíssimo que o HPV voltou. Está vendo? A coceira na região anal. Essas áreas são áreas esbranquiçadas. E o paciente coça ao ponto de causar ferimentos na pele perianal. Então, ele tem áreas esbranquiçadas, que fala a favor, e aqui ele tem um ferimento. Essa coceira anal é um indício, é um sintoma importante de que o HPV pode ter voltado da região perianal, anal e do canal anal. A perda de secreção. O paciente fala, estou coçando muito, saindo de secreção. Você já tratou esse paciente de HPV? Você chama, marca uma consulta e dá aquela avaliada. Examina, toque, anoscopia. Eu faço a anoscopia de alta resolução, vocês vão ver, que determina a carga viral. Então, aqui a coceira e a perda de secreção são sintomas importantes do HPV voltou. Aqui eu falei para você, exame microscópico. Está vendo? Exame microscópico. A carga viral. Então, diagnóstico, exame microscópico. Olha aqui. A microscopia. Eu fazendo aqui a microscopia. Aparecem áreas esbranquiçadas. Essa microscopia é muito importante porque ela te dá a carga viral. A carga, se você olha a pele perianal, não tem nada. A história do portadoção. Se você olha a pele perianal, não tem nada. Se você olha no microscópio, está cheio de vírus. Então, maior possibilidade das verrugas voltarem e maior possibilidade do câncer de anos. Maior possibilidade também do câncer de anos. Principalmente se o paciente tem HPV e HIV positivo. Então, se geramos ter mais frequência. Então, esse exame microscópico, ele é muito importante. É para você fazer. Está vendo? A microscopia. Eu faço isso de rotina. Se eu faço isso que eu trato a minha clínica de verruga de HPV, gays, faço de rotina a anoscopia. É importantíssimo. Importantíssimo. É crasso. É a forma moderna de você baixar a carga viral do HPV. Para que as verrugas não voltem. A chance de voltar seja muito pequena. Porque ela é alta na literatura. Então, vocês estão vendo aqui. Áreas brancas. Olha só. Áreas brancas, se forem detectadas pela microscopia, a microscopia diminui as chances das verrugas retornarem. Olha só. No exame microscópico. Se a carga viral, as áreas brancas foram pequenas, eu resolvo com o laser. Está vendo o laser? Se a carga viral for muito grande, eu resolvo com interferon, com medicamentos que diminuem a replicação viral. Está bom? Olha as verrugas. Eu trato o quê? Com o laser. As verrugas de HPV, eu trato com o laser. Tanto as verrugas da pele perenal, quanto as verrugas que moram, que habitam o interior do reto, da mucosa retal. Eu trato com o laser e faço o acompanhamento com o exame microscópico da pele perenal. Está bom? Verrugas de HPV no homem gay. Como eu sei que retornou, dois sintomas importantíssimos. Coceira e drenagem de secreção. Como tratar? Tratamento moderno, na minha opinião, acompanhamento com o exame microscópico. Tirou as verrugas com o laser, eu já faço o acompanhamento da carga viral no microscópico. Se for alta, eu já diminuo a carga viral. Para que a chance da verruga voltar seja menor. Está bom? Doutor Paulo Branco, vocês encontram várias matérias minhas no meu blog Focado no Público Gay, que é o blog da saúde gay, eu proctoblog para o homem gay, no meu site também, doutorpaulobranco.com.br, no meu canal de vídeo no YouTube, proctologista doutor Paulo Branco. Homem gay, se cuida. Homem gay idoso, usa preservativo. Assiste meu vídeo que você vai criar o hábito de usar o preservativo, está bom? Um abraço. Um abraço.